A Procuradoria-Geral da Alerje realizou um seminário jurídico para falar sobre imunidade parlamentar. O evento iniciou com uma saudação do presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, que falou sobre a importância do tema. Divididos em duas mesas, os procuradores João Carlos Souto, Rodrigo Lopes e Dante Tomás e a advogada do Senado Federal, Roberta Simões, fizeram uma análise a respeito da imunidade parlamentar no âmbito estadual, no direito dos Estados Unidos e nas redes sociais. Robson Maciel Jr., Procurador-Geral da Alerje, explicou a motivação para a realização do seminário jurídico. A iniciativa se deu exclusivamente por ser um tema muito afeto ao nosso dia a dia. A gente enfrenta processos, analisa, estuda essa temática a todo momento. Tivemos esse ano o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal muito importante que delimita esse tema para as Assembleias Legislativas estaduais e em torno dessa necessidade de divulgar o que foi decidido pelo Supremo, acima de tudo de informar aos nossos setores internos e a toda a população do Rio de Janeiro sobre o trabalho que a Procuradoria Legislativa vem realizando. surgiu uma ideia conjunta de todos nós procuradores de fazer um evento que particularmente está sendo muito gratificante para a gente ver a presença das pessoas, a busca por dividir conosco essa manhã de debate, de informação, de todos esses assuntos que permeiam o exercício do mandato parlamentar. Durante o evento, Robson Maciel aproveitou para lançar o livro Os Direitos Políticos e a Jurisdição Constitucional. O livro é a minha dissertação de mestrado, que fala sobre direitos políticos, sobre jurisdição constitucional, tudo muito ligado ao que a gente discutiu aqui hoje. Ele traça uma evolução dos direitos políticos no Brasil, desde o Brasil Colônia até os dias atuais e trata de alguns temas específicos onde o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional eventualmente divergiram por conta de decisões que influenciaram um ou outro poder. O diretor-geral da LERJ, Marcos Brito, disse que o seminário realizado pela Procuradoria da Casa serve para coroar os eventos educacionais promovidos pela Assembleia, através da Escola do Legislativo, do Fórum Permanente e de palestras e seminários com o objetivo de capacitar os servidores. Desde quando a gente começou a falar de planejamento na Casa, a gente sempre questionou isso, a questão de divulgar, democratizar, permitir o acesso ao conhecimento. Então, hoje a gente está tendo um evento aqui com esse seminário jurídico, um assunto muito relevante, um assunto que está sempre presente, vira e mexe esse tema, pega uma roupagem diferente. Como até a gente falou ali, essa é a ótica do tema no âmbito do Legislativo, que a gente não está falando de privilégios, está falando de uma garantia para o exercício da função parlamentar. Mas, assim, é na verdade uma coroação dos eventos que a gente fez durante todo o ano e que a gente incentivou a fazer. Tanto pela Escola do Legislativo, que fez eventos maravilhosos, inclusive no aniversário da escola, e a gente está retornando com as pós-graduações, com os cursos. A gente tem sentido um feedback até de pessoas conhecidas, nossos colegas, nossos de outras esferas, que estão vindo para a alérgica por conta da alérgica, por conta do conhecimento. Mas isso é fantástico para a gente, né? E acaba até divulgando para outros. Eu até mencionei ali, e tenho que aqui registrar a diretoria do Departamento de Assistência Médica, o Departamento de Assistência Médica trabalhando no conhecimento, não só nas campanhas, mas no conhecimento, na divulgação do conhecimento de questões de saúde, do trato do nosso ser, não apenas da doença. Legenda Adriana Zanotto